Boa noite, pessoinhas dorminhocas! Vocês estão no podcast Histórias para Dormir! O meu nome é Jéssica Jankoski e hoje eu vou ler uma lenda da Ucrânia. E eu quero dedicar este episódio para Berenice, que é filha da Stephanie. Agora deita que lá vem a história! Feche os olhos! A Lenda das Andorinhas Nas margens do rio Teterive vivia um jovem caçador e a sua esposa. Ele era o melhor arqueiro de toda a região e ela era ainda melhor do que ele, embora as pessoas não acreditassem por ela ser mulher. Um dia, durante o longo e rigoroso inverno, quando os animais se escondiam na floresta e as pessoas já estavam passando fome, o jovem caçador chamou a sua esposa e foram caçar. Precisamos caçar, as pessoas estão com fome, ele disse. Você tem razão, vamos pegar a nossa espada, nosso arco, as flechas e partir, ela completou. Só não podemos ir tão longe. Então, os dois saíram e, quando voltaram, trouxeram um grande javali para que as pessoas de sua aldeia pudessem dividir e se alimentar. Diante deste ato esplêndido e das circunstâncias do inverno, os sábios anciões da aldeia permitiram que o jovem caçasse na floresta de Perum, o formidável deus dos raios e dos trovões. Esta foi uma grande honra para ele, porque ninguém tinha permissão para caçar lá. Mas só ele foi autorizado, a sua esposa não. Porque naquela época, muitas mulheres sequer tinham autorização para entrar na floresta de Perum. E quem diria caçar? A floresta era um lugar sombrio e Perum gostava de morar sozinho lá. Há muito tempo atrás, o casamento do deus do trovão fracassou. E, desde então, por teimosia, ele quis morar sozinho, sem nunca mais se casar. O inverno estava se arrastando e as pessoas estavam ficando sem comida novamente. Diante da fome, o jovem caçador, sabendo dos perigos, só agora iria entrar na floresta de Perum para buscar alimento. Ele esperou a fome se agravar, porque não queria abusar da permissão concedida a ele. Além do mais, o caçador tinha muito medo do deus do trovão. Vou caçar o maior javali que eu encontrar, falou o caçador para a esposa. Perfeito! Tenho certeza que nós iremos conseguir, ela disse. Calma aí! Você se esqueceu que mulheres não podem entrar na floresta de Perum? Ele não gosta de mulheres. O casamento dele fracassou, você lembra? E os anciões também não te deram a permissão. A esposa do caçador ficou muito chateada. Eu não concordo com isso. Homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos. Não poder entrar na floresta de Perum e caçar não fazia nenhum sentido para ela, porque ela também era forte, corajosa e ágil. Inclusive, era normal para eles caçarem juntos. E muitas vezes, por ela ser tão boba com o arco e flecha e ter muito mais cuidado do que o marido, ela corriqueiramente salvava a vida dele. O caçador era brilhante, sim, mas tinha uma coragem desesperada que Volte Meio colocava em perigo. A todo momento, ele precisava afirmar para si e para a aldeia que ele era um homem forte. Era difícil para ele se sentir menos do que isso. E embora ele concordasse com a mulher, para ele era impossível violar a lei e enfurecer o próprio Perum. Então não teve jeito. O caçador pegou a espada, o arco, as flechas e foi caçar sozinho, dessa vez. Bom, pelo menos foi o que ele achou. A esposa não gostou de saber que ele realmente entraria sozinho na floresta do Deus do Trovão para caçar o maior javali de todos sem ela. Ela ficou muito assustada porque sabia que o marido estaria correndo um grande perigo ao enfrentar um animal tão grande e feroz. Ela também sabia que, por mais que ele não admitisse, ele tinha um medo secreto de não conseguir. Ainda mais porque, na cabeça dele, ele era um homem viril e se sentiria menos masculino se fracassasse caçando. Por isto, ela esperou ele sair. Se preparou para a caçada e o seguiu, secretamente. O caçador ia indo, tranquilo, caminhando pela floresta. Procurando um javali bem grande, enquanto a esposa ia sorrateiramente atrás, escondida, correndo silenciosamente de uma árvore para a outra, sempre muito bem camuflada para não ser descoberta. Andaram por horas até que entraram nas profundezas da floresta de Perum e ouviram um rumo. Um rugido terrível surgiu. Vinha correndo, cada vez mais próximo, derrubando as folhas das árvores quando passava. Era um javali que vinha correndo na direção do caçador com suas presas terríveis projetadas para atingir o jovem em cheio. O jovem rapidamente encontrou um lugar para se esconder e pensar no que faria para capturar a fera. A esposa já estava escondida atrás do tronco de uma das árvores, um pouco atrás do esconderijo do marido. Ela continuava só observando, mas estava com medo de que o marido não a visse e atirasse uma flecha nela ao invés de acertar o javali. Afinal, toda a atenção do caçador estava no javali. O animal continuava lá, em pé, furioso, procurando pelo caçador. O javali era grande como uma montanha e queria o homem fora dali. Nossa, ele é tão grande que será alimento suficiente para toda a aldeia quando eu matá-lo, pensou o caçador. Então, o caçador pegou o arco, armou com a flecha afiada e... Zaz! atirou a flecha. A flecha saiu cortando o ar e acertou bem em cheio na testa do javali. Mas a flecha ricocheteou. Meu Deus, o couro deste javali é muito duro. Como a flecha não o perfurou? O homem ficou perplexo. e a fera ficou ferozmente furiosa e ao invés de fugir correu com muita raiva em direção ao jovem, já que agora sabia onde ele estava escondido. O caçador ficou muito assustado. Nunca tinha visto os olhos de um animal com tanta sede e ódio. Uma montanha brava vinha correndo em sua direção, quase como se desmoronasse e diante daquela avalanche o caçador congelou de medo. O javali continuou correndo e correndo estava cada vez mais perto do homem e cada vez mais rápido. Quando o javali já estava bem próximo do caçador a esposa berrou. Sai daí! Pula! Então, no último momento o caçador conseguiu se mover pulando para o lado e se esquivando da fera graças ao berro da esposa que o despertou. O animal passou reto enfiando as suas presas no tronco da árvore que a esposa estava escondida. O caçador não demorou nada pegou a espada e cortou a cabeça da fera. Zim! Antes que o animal pudesse ferir a sua esposa. Ao fazer isso espirrou sangue para todos os lados inclusive neles. splash! Ela tinha sido só um pouco atingida pelo javali mas nada que fosse grave o tronco da árvore era grosso como o couro daquele javali. O caçador muito surpreso com tudo aquilo correu para junto da esposa e depois de se assegurar que ela estava bem perguntou com muito medo de Perum O que você faz aqui? Mas era tarde Perum já tinha visto tudo aquilo e estava com muito mais raiva do que o javali ele sim queria matar os dois então mas mudou de ideia não vou matar vocês vocês se amam e ficarão juntos para sempre mas como me desrespeitaram vou transformá-los em pássaros cabum Perum trovejou O caçador e a sua esposa saíram voando transformados em uma nova espécie de pássaro as asas eram afiadas como a ponta de suas espadas a cauda parecia a extremidade de uma flecha de caça e em seus peitos brancos ainda era possível ver as gotas de sangue espirradas do javali e foi assim que as primeiras andorinhas apareceram e a partir desse dia o caçador e a sua esposa construíram ninhos e tiveram muitos passarinhos se você reparar eles continuam felizes juntos cantando por aí piu 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 mas se você reparar bem e aproximar o ouvido do bico deles enquanto cantam você conseguirá ouvir que na verdade eles estão dizendo antes de sermos andorinhas nós éramos humanos sorridentes nunca se esqueça que nós também somos seus parentes o casal nunca mais pode caçar mas desde então sempre que alguém de sua aldeia precisa buscar alimento eles ajudam guiando os corajosos pelas florestas e garantindo que ninguém morra de fome e aí dorminhoquinhos e dorminhoconas o que vocês acharam dessa história eu convido vocês a olharem a capa deste episódio para ver o mandorinha e imaginar melhor o casal para mais conteúdos como este você pode acessar o meu site jessicayankoski.com não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito agora fechem esses olhinhos lindos e bons sonhos